Notícia que acaba de chegar aqui no Balanjera, uma operação é realizada nesta sexta-feira pela Polícia Civil no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Alessandra Garcia e Wellington Cunha estão no local e vão trazer as primeiras informações. Por que que já se sabe aí, hein, Alessandra? Onde é que vocês estão? Nico, a gente está no meio da operação policial, a operação da Polícia Civil aqui de Governador Valadares, aqui no bairro Altinópolis. Então, o que que aconteceu aqui? A polícia identificou, nesse local onde nós estamos aqui, é um local que é um ferro velho, é um local onde recebe, né, os veículos quando vem aqui trazidos, né, para serem vendidos essas peças. Então, a polícia localizou aqui, Nico, um veículo que seria roubado ou surtado de Belo Horizonte. Esse veículo foi localizado aqui porque ele estava com um localizador, o que não deu tempo, então, desses criminosos retirarem esse localizador antes do desmanche total. A polícia foi mais rápida do que eles e conseguiu encontrar o veículo antes de eles terminarem com esse desmanche. Mas quem vai dar outros detalhes para a gente aqui é o delegado da Polícia Civil, que inclusive ele é o delegado do Cúmplos e Roubos, aqui de Governador Valadares, está aqui conosco. Lembrando, exclusividade aqui para o Balanço Geral. Delegado, obrigado pela sua participação aqui conosco. Fala para a gente qual que é o cenário aqui, o que foi configurado já. Assim, a gente já identificou, porque são vários carros e objetos que possam estar sendo periciados com mais calma para a gente ver se tem mais do que um carro furtado ou roubado aqui nas emigreções. Um a gente já confirmou que realmente era de Belo Horizonte, ele estava aqui já sendo desmanchado, né, e fazendo várias falsificações nele. O suspeito, que é o dono desse empreendimento, ele tentou fugir, né, acabou se machucando e a gente já encaminhou ele para o IML, que ele vai ser conduzido para a delegacia de plantão. Hoje, muito provavelmente, né, ele está sendo autuado pela prática de receptação qualificada, porque ele é um lojista e está recebendo peças, motores e carros provenientes de furto e roubo. Esses carros, eles não teriam nota fiscal? Seria só esse ou tem suspeita de que há outros veículos? Então, como o Pátio tem vários motores, vários chassis, ele ainda não demonstrou para nós, nem ele, ninguém da contabilidade dele ainda demonstrou a documentação para isso. Um carro a gente está identificado por causa, ficou mais fácil por causa do rastreamento dele, né, que está nele ainda. Os outros, a gente vai recolher todos agora, inclusive com os motores, chassis, e vamos fazer listoria geral e fazer as pesquisas nos bancos de dados, que muito provavelmente possam ser também provenientes de furto e roubo de Minas Gerais ou até de fora. Doutor, você falou a respeito da fuga. Ele tentou fugir ali para aquele local alto mesmo? Como que foi esse momento da fuga? Olha só, ele nos atendeu a princípio, de forma tranquila, começou a repassar a situação para nós e quando a gente estava fazendo já a vistoria, ele percebeu que realmente a gente identificado um produto ilícito dentro do pátio, ele tentou fugir aqui por trás, né, pulando o muro, foi quando ele pulou o muro, foi para telhado de casa e acabou caindo e se machucando, entendeu? Porque ele percebeu que realmente ele estava sendo preso em pagamento aquele momento. Aí a gente vai conduzir ele agora para a delegacia de plantão, lá tem uma autoridade policial plantonista que vai analisar o fato que nós estamos fechando. Como é um fato um pouco mais complexo, porque tem muitas outras peças, uma com certeza é aquela dali, aquela dali já está confirmado que realmente tem um caso flagrancial, que a gente vai realmente fazer a prisão em flagrante. O resto, a gente achar mais, é para realmente a justiça depois pesar mais em cima de uma pessoa que tem um comércio, recebe isso de fora ou de outras localidades, né, e se está tendo muito furto e roubo, tem que ter a demanda do receptador. Então é isso aqui que fomenta muitas vezes os furtos e os roubos. Tem a suspeita de que haja uma quadrilha, de que haja outras pessoas que estejam envolvidas nesse tipo de roubo e que essa pessoa possa estar envolvida nisso? Olha só, a gente tem informações que realmente tem uma quadrilha envolvida, não a nível de Valadares, a nível maior, né, de Minas, por exemplo, que eles têm vários pontos deles, vários lojistas, né, que eles acabam fazendo os furtos e os roubos, o modo que eles pegam esse carro de forma ilícita, carros e motos, no modo geral, e eles vão, a gente fala assim, vai desovando, né, vai lançando para esses comerciários. Então esse comerciante, o que acontece? Ele, pelo fato de ter um comércio, ele tem uma facilidade de venda disso. Então depois que você pegou um carro furtado e roubado, você literalmente arrancou tudo dele, inclusive peças que você pode identificar, você não consegue achar mais. Então hoje a gente acabou achando, entendeu? Então assim, em Valadares tem um ponto igual esse que vocês estão vendo aqui agora e tem outros locais também que estão sendo identificados, mapeados e identificados pela Polícia Civil pela Delegacia de Furtos e Roubos, governador Valadares. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Lembrando, gente, que nós vamos trazer a matéria completa, inclusive com as imagens dessa folga, nós conseguimos essas imagens com exclusividade aqui para o Balanço Geral. A gente vai trazer a reportagem completa no MG Record. Nico, eu volto com você. Obrigado, Alessandra, retaguarda aí, né, pelo material. Logo mais no MG Record, com o Saulo Bernardo, a reportagem completa, imperdível. A polícia está trabalhando, né?